Agora, nossa primeira página, são 3h29min em São Paulo, um assunto que está dando muito o que falar, que ficou meio abafado na época, depois veio à tona, mas a pessoa que seria vítima dessa história não tinha falado, tinha realmente se resguardado, não apareceu pra nada, mas agora aparece nas redes sociais e aparece dando um depoimento sobre o que viveu, o que está passando e pelo jeito não está conseguindo lidar com a situação. A gente está falando da separação de Fábio Assumpção e da Ana Verena, a mulher dele, mãe de uma filhinha dele, um casamento foi tão lindo, veio numa fase ótima da vida do Fábio, né? De ter feito as pazes com o mundo, com o nosso mundão, com ele por dentro, livre das drogas, uma fase de muita saúde, que graças a Deus, isso ele se encontra até agora, brilhando, tendo atuações fantásticas, está aí todas as flores pra vocês conferirem, né? Vale a pena realmente. Mas, sentimentalmente, em termos de família, em termos de casamento, a barra pesou. Vocês lembram que há dois meses veio a notícia da separação deles, mas de uma forma traumática, de que houve separação, porque houve violência doméstica, que o Fábio teria agredido a Ana Verena. Nunca houve confirmação disso, ele não se pronunciou, o que ele tem postado tem a ver com o trabalho dele como ator, não tem nada de vida pessoal, a Ana também não tinha colocado nada, então o que explodiu como manchete começou a baixar a poeira. E agora que a situação, em termos de mídia, acalmou, aí ela aparece, aí vai começar tudo de novo, não tenha dúvidas desse tipo de coisa, né? Ela vem, ela não cita o nome do Fábio, mas ela fala em violência doméstica, e ela fala do trauma disso na vida dela, tanto que ela pede ajuda, porque ela diz que ela não está conseguindo lidar com isso sozinho, então vocês vejam como a separação, como o que pode ser chamado de final de casamento, na verdade, foi traumático para ela, como é para todas as mulheres que passam por esse tipo de situação. A gente está vendo o caso da Ana Rickman agora, acabou aí de pedir medida protetiva contra o Alexandre Correia, segundo o portal Léo Dias, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, mas no caso da Ana, agora só é que ela resolveu falar. A gente tem aí o depoimento dela para mostrar, para ler? Você pode ler, Vlad? Leio, leio sim. Vamos ver lá o que ela escreveu, ó. Não, não está tudo bem, as fotos são lindas, mas aqui dentro não está tudo bem, eu preciso de ajuda, não estou aguentando passar por tudo isso sozinha, violência é uma coisa que vem das formas mais variadas, psicológica, moral, emocional, física, e tem uma que é das mais doídas, e que eu só fui entender o que era recentemente, gaslighting, o que fazer com isso que está aqui dentro? São meia-noite de 34, sempre fui uma pessoa reservada, mas eu realmente não estou conseguindo mais conceber tudo isso sozinha. E parou aí, né? Mas ela não falou. Aí muita gente ficou perguntando, mas o que é o gaslighting? O que é o gaslighting? Já tinha se falado muito nisso em outros casos de violência doméstica, mas é aquela história de um relacionamento, claro que abusivo, claro que envolvendo uma pessoa narcisista, que é aquela que manipula o seu companheiro, e o gaslighting, ele faz você se sentir culpada de tudo aquilo que você não tem a culpa, de tudo aquilo que ele faz, a culpa é sua. E tem uma hora que a mulher, ou o marido no caso, pode existir ao contrário também, começa a se sentir o culpado de tudo, tenta se corrigir, tenta virar outra pessoa, tenta agradar de todas as maneiras, mas é um saco sem fundo o parceiro ou a parceira. Nada que você fizer vai aliviar a situação, porque é você realmente a presa ali, é você realmente que o outro quer ou a outra quer desestruturar, e acaba acontecendo isso. E quando ela fala em gaslighting, ela sentiu qual era o processo na relação. E claro que só pode ser com o Fábio, mas ele também, como eu disse para vocês, não está se manifestando, pelo jeito não vai querer abrir nada da vida pessoal, e é um direito dele também. Agora, quando ela pede ajuda, está pedindo no lugar errado, Ana. Você tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque às vezes a medicação ajuda também, só pode ser prescrito por psiquiatras, não por psicólogos, mas você precisa de ajuda especializada. Claro que todos aqueles que acompanharam o seu casamento, o nascimento de filhos, a sua história de amor com o Fábio, vão te acompanhar, vão mandar boas vibrações, vão te dar palavras de conforto sim. Porque é isso que quando alguém se expõe na internet, não o pessoal da lacração, mas quando vem alguém pedindo ajuda, está pedindo colo, está pedindo acolhimento, está pedindo uma força, é válido também, e isso ela fez de madrugada, que tudo para ficar agudo emocionalmente é na madrugada, não é? Então foi um momento que baixou uma crise emocional ali nela, por tudo isso que ela está vivendo e passou a viver a partir do final do casamento, que vocês se lembram como foi descrito nas redes sociais, que precisou a intervenção de polícia, que ela precisou deixar a casa, e deixou e nunca mais voltou, mesmo até o momento, segundo as informações que a gente tem. Então foi uma coisa traumática. Os vizinhos diziam, deram depoimentos registrados pela imprensa, que houve gritos, houve uma briga muito feia, de madrugada, por volta de 3 horas da manhã. E por isso, veio até viatura de polícia, aquela coisa toda, e parou nisso. Sabia que ela saiu de casa, não voltou mais, e o casamento não foi retomado, e acho que nem deve, nem pode, até o momento, pelo menos, onde ela carrega um trauma tão grande dentro dela, e onde a gente não sabe como é que essa situação está dentro dele. Então, vamos lá.